Oi, tudo bem? Boa tarde. Tenho que olhar pra cá, toda vez eu tô olhando pra lá. Pois é, então, meu nome é Rosanira. Rosanira Leite é o nome do meu canal. Estou aqui hoje pra postar mais uma receitinha, mais uma misturinha caseira, como é de prazo, né? A gente tá sempre por aqui. Semana, né? Três vezes na semana, segunda, quarta e sexta, como eu prometi. Tô cumprindo, até aqui tô cumprindo, né? Pois é, então, se você gosta dessas misturinhas, essas misturinhas caseiras, produtinhos que você tem em casa mesmo. São produtos bem fáceis de encontrar. Se você não tiver em casa, eles são encontrados em casas de produtos naturais. Como o nosso produto que eu vou usar hoje. Hoje nós vamos usar a argila. A argila branca e a argila vermelha, que é pra tá hidratando a nossa pele, ajudando a reduzir manchas, manchas de sol, melasma. Tá reduzindo a flacidez, ajuda a diminuir a flacidez, rugas também, né? Ela é um excelente tratamento pra pele. As argilhas são muito boas pra tá ajudando no tratamento da pele. É muito bom. É um bom hidratante. Então, se você gosta desse tipo de produto, dessas misturinhas, você se inscreve, tem um nome assim, em vermelho, inscreve-se. Aí você clica nesse nomezinho, tá escrito. Aí tem um dedinho assim, né? Aí você clica nesse dedinho assim, assim, espero. E deixa o joinha. Aí você ativa o sininho, aparece. Quando você se inscreve, aí você clica assim outra vez, aí aparece o sininho. Aí você ativa o sininho, que é o sininho das notificações. Quando eu posto um vídeo, o YouTube lhe manda uma notificação de que tem vídeo novo no canal. Aí você não perde nenhuma. Mas se você já quer ver os outros produtos, que eu já venho postando há vários dias, tem uma playlist, logo assim em cima, quando você clica no canal, você entra, tem uma playlist. Aí você vai ver a playlist. Tem todos os vídeos que eu já postei. Tem várias playlists, tem vários. Eu dividi. Tem a playlist das músicas, tem músicas internacionais, nacionais. Cada uma playlist diferente, né? Tem uma de playlist nacionais, ou músicas nacionais. Uma de internacionais, uma de música gospel. E tem outros aleatórios, que são vários estilos diferentes. E tem das misturinhas também, que é o nosso carro-chefe, que é o canal, que é sobre misturinhas caseiras. Essas misturinhas que a gente faz em casa. Tem uma playlist de esfoliantes. Só esfoliantes nessa playlist. Tem os vlogs, que eu também faço vlogs. São vídeos, pequenos vídeos. No máximo 10 minutos. Que são coisas da minha cidade. Que é em Teresina, Piauí, onde eu moro. Aí você pode estar assistindo, acompanhando. Eu posto algumas coisas da minha cidade. Eu acho que eu estou até fazendo uma série, que nunca mais eu postei da série, né? Que eu estou fazendo uma série das praças, principais praças da minha cidade. As praças mais conhecidas, mais antigas. Eu já postei quatro, são cinco. Então, está faltando uma. Que é uma boa pra você estar conhecendo. Quem não conhece Teresina, é uma boa pra quando vier conhecer, já conhecer já uma parte, né? Que é a cidade, que são as praças. Vou postar outras coisas também a respeito da cidade. Só estou esperando terminar essa oportunidade pra terminar aí essa série. Vou postar outras. Vou fazer outras séries. Então, e também tem, não esquecendo, tem a playlist das misturinhas. Que são as receitinhas caseiras. Tipo essa de hoje que eu vou fazer. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de tratamento pra pele, produtos naturais, você se inscreve, deixa o joinha e ative o sininho das notificações. O nome do canal é Rosanira Leite. Ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa receitinha de hoje. Que é a nossa misturinha caseira, que é de argila. Nós vamos usar hoje a argila branca. Ó, argila branca. E a argila vermelha. Certo? Então, falar um pouco, apresentar aqui aos ingredientes, a composição da argila. O que tem na argila vermelha. A argila vermelha é indicada para tratar a pele, a pele seca ou desidratada. No caso, a minha pele é bastante seca. Então, ela é bastante indicada pra quem tem a pele seca. As argilas promovem uma limpeza mais profunda na pele. Agindo diretamente nos poros. Para remover resíduos acumulados com o tempo. Rica em ferro, cobre, hidrata, nutre e previne o envelhecimento da pele. Joinha, né? Muito boa. A argila branca, ela é uma argila pra todo tipo de pele. Eu peguei aqui argila branca, porque eu não tenho argila rosa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar argila branca, juntar com argila vermelha e vai dar argila rosa. Você sabe que aqui é um canal das misturinhas, né? Então, a argila rosa é o seguinte. Ela é indicada para auxiliar em tratamentos de flacidez. Auxilia na hidratação e desintoxicação. Estimulante, tonificante, reduz inflamação e aumenta a elasticidade da pele. Então, é isso, gente. Nós vamos usar argila branca e argila vermelha e vai dar a cor rosa, a tonalidade rosa. Porque no próprio panfleto aqui que eu uso, que é da loja, ela indica, no caso da gente não conseguir encontrar argila rosa, que algumas argilas não são muito fáceis da gente encontrar, aí a gente pode estar misturando a argila branca com a vermelha, que vai dar um excelente resultado. E é isso que nós vamos fazer hoje. Está juntando a vermelha com a branca. E nós vamos ter o resultado das duas na nossa pele. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso passo a passo. Vou afastar um pouquinho, que é você estar acompanhando. Só um instante, vou afastando e baixar aqui um pouco. Só um instante, vou baixar. Espero que não caia como da outra vez. Ninguém viu. Está baixado. Aí você pega a tigelinha, com o seu rosto já devidamente limpo, como eu sempre falo. Aí você vem aqui, argila e a água, gente. A água limpinha, sempre a água filtrada ou água mineral, a água pura, água limpa. Não água direta da torneira. Você... Eu vou fazer só para o rosto, só a demonstração. Vou pegar aqui uma colherzinha pequena, olha. É só para o rosto, de argila branca. Argila branca. A mesma quantidade, eu vou colocar de argila vermelha. Argila vermelha. Acho que eu coloquei demais. Demais. E a gente está colocando a água, que é para estar dissolvendo aqui as argilas. A argila vermelha é bem forte. Quando... Não sei se está dando para ver aí. Mas quando a gente põe a água, ela sobe assim um vapor. Só mais um pouco. Aí você vai colocando um pouco de água, bem pouco mesmo, que é para não ficar muito mole. A mistura. Olha, fica uma cor bem bonita. Aqui ainda está um pouco grossa. Deixa eu... Vai ficar muito ruim de... De passar no rosto. Opa, agora ficou bom. Acredito que agora está bom. Se não tiver ficado muito mole, minha mão está até exata. Mas fica uma cor bonita. Cor de barro, né? Mas é bonito, eu acho. Você sabia que as argilas, elas foram muito usadas na antiguidade? Eu já até contei as histórias aqui das argilas. No começo do meu canal aí, vocês vão ver. Eu conto a história do início, de como ela era usada bastante. Até na medicina mesmo. Cor de antigamente usavam como produto medicinal. Gandhi, acho que era, Mahatma Gandhi, receitava muito para dor de barriga. O pessoal tomava. Na guerra, o pessoal da guerra, eles usavam nas pernas, colocavam, faziam que ela molhava a argila. Não diz a cor. E passavam nas pernas, para aliviar as dores nas pernas. Para ferimento também, eles usavam bastante. A mulherada foi achando bom, né? Aquele negócio de cicatrizar, lá no Oriente, para aquele lado. Começou a usar na pele, né? Mulher não é beijo, mulher é observadora. Começou a usar na pele. E foi aí que foi descoberto para produto de beleza, né? Que hoje, muitos produtos de beleza são usados. É, contém. Eles usam, utilizam a argila. Vários tipos de argila, né? Que são muitas. Agora, com o seu rosto já limpo. Você já fez a esfoliação, porque para você usar um hidratante, uma máscara de beleza, uma máscara de hidratação, para estar tirando manchas, você tem que esfoliar antes a sua pele, a pele do seu rosto. Você tem que esfoliar bem, aqui tem que esfoliar mesmo, de verdade, não uma pequena esfoliação, como às vezes eu falo. Tem que fazer uma esfoliação para poder receber o produto, a máscara, principalmente as argilas, que é para estar limpando profundamente a sua pele. Então, sem mais delongas, vamos à aplicação do produto, né? Vou passar aqui, que é para não desperdiçar a minha argila, né? E a gente começa a aplicar. Gente, não esqueçam, enquanto eu estou lembrando, de fazer o teste elétrico, viu? Eu não tenho problema nenhum com essas misturinhas, com essas... com a argila. Nenhum tipo de argila eu nunca tive problema, mas eu, né, gente? Então, o que é bom para a minha pele, pode não ser bom para a sua. E vamos fazer o teste elétrico sempre. Qualquer produto, é bom fazer o teste elétrico. Qualquer coisa que você vá usar na sua pele, principalmente no seu rosto, como você usa sempre alguma coisa, você está... Tem que antes fazer o teste elétrico. Tem gente que faz atrás da orelha, faz aqui no antebraço, que é para estar... faz assim uns 10 minutos, deixa agir assim uns 10 minutos, para estar observando se não vai ter nenhuma reação. Aí, só então, você vai passar no seu rosto. É para não causar nenhuma irritação na sua pele. Gente, eu sem óculos, eu falto é não enxergar, mas eu acredito que está... que eu passo direitinho. Depois eu vou olhar, eu vou assistir de óculos, aí às vezes eu vejo que tem uns lugares que está... Bem passada, outro não está, mas eu tento aqui. Então, o teste elétrico, deixa agir por 15 minutos, não mais que 15 minutos. A argila penetra bem na sua pele. Então, é bom deixar só 15 minutos, não deixe secar muito. Que ela fica puxando. E é normal, viu? Se você sentir ela assim, ó, puxando, é normal. Só não deixe ficar muito seca, que aí quanto mais ela vai secando, mais ela vai assim, puxando, assim, tipo, sugando. Então, deixe só os 15 minutos. Tem gente que deixa 20, que gosta de ficar bem seca, bem puxada. Mas eu não gosto, não, porque eu quero minha pele é hidratada. Não muito... Não resseca. Aí, deixa aqui por 15 minutos. Aí, a gente retira. Somente com água. E a gente volta já. Para finalizar. Gente, eu acho que rima. Volta já para finalizar. Eu acho que rima, mas é sem querer. Então, a gente volta já. É vá pro tipo, melhor dizer assim, né? Enquanto isso, você deixa o joinha. Se inscreve, quem não é inscrito. E me espera para a gente finalizar aqui, olha. São só 15 minutos. E assim, ó. Pá. Volto num instante. Voltamos, né? Pois então, gente. É isso aqui. Nós fizemos mais uma receitinha. Mais uma misturinha caseira. Você não tem em casa, não tem nessa cozinha. Mas é um produto bem baratinho. Cabe no bolso de todo mundo. Eu sempre faço o mais fácil, o mais acessível possível. Que eu sei que é muito difícil. Nem todo mundo está a comprar essas cores. Mas é um produto bem em conta. Dá para todo mundo estar adquirindo. E as argilas. Outro dia, a menina me perguntou onde que encontra. No caso de produtos naturais, sempre você vai encontrar. Nessas casas de ervas. Esse tipo de coisa. Outro dia eu encontrei, até nessas casas que vendem produtos religiosos. Também encontrei o óleo. Óleo eu encontrei. Agora, as argilas. Eu falo produtos naturais. Mas não é nessas lojas que vendem essas coisas para quem faz academia. É lojas de produtos naturais, tipo ervas, óleos. Essas coisas. Desculpem, gente. Então, nessas casas, sempre tem. Nos mercados. Mercado mesmo de... Mercado que vende essas feiras. Assim, toda a cidade. Não sei se é... Aqui na minha cidade tem muitas casas de produtos naturais. Então, eu acho difícil até de explicar para as pessoas que são de fora. Assim, tipo, são para essas coisas. Esse lugar, assim, onde que posso encontrar. Mas eu sempre digo. Casas de produtos naturais, você sempre vai encontrar. E tem coisa que você encontra até nos supermercados. Nas farmácias. Tipo, os óleos. Os óleos a gente encontra na farmácia. Qualquer farmácia também, ó. O óleo a gente encontra. E aí, para a gente finalizar. Como eu estava dizendo. Agora nós vamos finalizar o vídeo. E a sua máscara, logo depois, se é cedo, você use o óleo. Óleo. Ó, eu estou usando, como eu já falei, que ia deixar de usar uns dias o óleo de amêndoas. De amêndoas doces, que eu sempre usei, né. Que eu sempre estava usando. Aí, como eu já usei bastante. Aqui ainda tem. Massa, assim, da máscara. É... Agora eu vou ficar usando um tempo o óleo de rosa mosqueta. Que é para mim estar testando. Eu estou usando. E eu estou achando bom. Tanto quanto o óleo de amêndoas. Ele é muito bom. Como eu já falei no outro vídeo. Até para várias coisas, né. Então, é bom. É uma dica, viu. Quem quiser usar. Mas você pode usar o óleo da sua preferência. É... O hidratante. O que você quiser. Como ainda é cedo, né. Aí você está usando aí o outro produto, né. Para depois. Mas é melhor você estar usando um óleo. Então, é isso aí, gente. Que eu tinha para dizer para vocês. A dica de hoje é essa. A máscara de argila. Argila vermelha com argila branca. Que vai dar a tonalidade rosa, né. Que são duas excelentes... É... Argilas. Duas excelentes... Argilas. Que vai estar hidratando. E... Tirando manchinhas e rugas da nossa pele. Então, é isso. Tchau. Fiquem todos com Deus. Tenha uma excelente noite. Um bom dia. Uma boa tarde. A hora que você estiver me assistindo. Que esteja tudo bem com você. Tchau. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Sexta-feira. Tchau.